Acesse A loirinha é atraente, a morena é fogosa Mas na hora de dançar eu quero nega cabulosa Tem mulher que é chapa quente, tem mulher que é bem dengosa Mas na hora de dançar eu quero nega cabulosa Não, 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 não precisa botar força pra tirar caixa do chão Aciona o hidráulico e levanta o paredão A galera tá dançando, tá pirando o cabeção Pois o grave bate forte quando toca o pancadão Os melhores DJs comandando as mixagens Pois a nega cabulosa não permite ultrapassagem Estrutura diferente, automotivo de verdade